oi gente voltei lembra dessa porta para você que está chegando no canal hoje vou mostrar que eu vou inverter essa porta essa porta abre aqui para a esquerda eu vou querer que ela abre para o canto para a parede expliquei que quando eu fiz essa porta tinha uma porta de um quarto aqui mas eu isolei o quarto e ficou essa porta no meio da casa e hoje eu estou mudando ela de lugar ela vai abrir aqui para a parede é um serviço rápido e só mudei de lugar mesmo estou dando aqui uma satisfação para o meu público mostrando para o pessoal que eu mudei essa porta passei de um lado agora eu só vou dar uns ajustezinhos aqui tá e poxa super amei que eu agora nessa parte aqui é a parte que vai para o meu quarto indo para a direita aqui é a porta do meu quarto e nessa parte que ela está batendo aí nessa parede era o quarto da minha filha mas eu fechei e fiz a kitnet lá para trás para ela e ficou essa parede aí eu joguei hoje essa porta para lá para abrir para lá então olha super gostei falei vou dividir com o meu povo que eu mudei a porta ela abria para o lado joguei para o outro fiz que nem lá na cozinha lá na cozinha não tinha quando eu fui comprar não tinha a porta que abria para o lado né esquerdo lado direito só ia abrir para o esquerdo para o meio da casa então espero que vocês tenham gostado do vídeo tá gente super beijo 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 isso aí é a porta do banheiro tá beijo gente deixa um comentário deixa um like deixa um like senão vai dar cãibrando o dedo obrigada pela sua visita beijo e olha o presente que eu recebi aqui né olha o presentão gente eu tava precisando porque eu tinha uma de madeira mas não era assim de abrir e fechar olha só o presentão que eu recebi e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti